Seis horas e dezenove minutos, estamos de volta ao vivo no seu Seis Horas Notícias. A gente começa aqui com as nossas redes sociais. Tem Instagram na tela aí, diretora? Aqui, vamos lá. Vamos mostrar nosso Instagram, arroba TV em Tempo online, para você saber tudo o que rola aí nos bastidores da nossa TV em Tempo. Olha aí o Alex Costa, a operação que nós mostramos aí essa semana, né? Da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública e os bastidores aí também, os nossos repórteres na rua, a Meixa Piama, que já está ao vivo sempre, todos os dias, desde as primeiras horas da manhã, para trazer para você aí as notícias quentinhas nas primeiras horas do dia. E você que ainda não segue o nosso Instagram, acessa lá, arroba TV em Tempo online, que a gente vai mostrar tudo o que a gente não mostra na telinha, né? Os nossos bastidores, na redação, no estúdio, no camarim, até no cafezinho, assim, a parte mais descontraída. E é claro, também, as notícias que a gente mostra aqui. Clica aí, ó, tá vendo a mãozinha aí, a setinha? No seguindo, acessa arroba TV em Tempo online, clica aí nesse botãozinho seguindo e pronto, você já está seguindo a gente para saber de tudo o que acontece aqui na sua TV em Tempo. A gente vai de notícia agora, os moradores da Avenida Ipichuna, lá na Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus, eles estão reclamando das multas diárias aplicadas pelo DETRAN. O problema é que eles estacionam em áreas proibidas porque muitas pessoas que residem naquela região não possuem garagem e aí acabam deixando aí os carros do lado de fora. É um problema. As placas e cones fazendo a demarcação por si só já dão aviso. É proibido estacionar nessa área. Mas e quem não tem garagem? O que deve fazer? Por se tratar de uma área residencial, muitos moradores costumam deixar o carro na rua. Resultado, foram multados em frente da própria casa. Esse quarteirão é uma das áreas mais afetadas. Segundo informações de moradores, alguns carros chegaram a ser multados e outros até guinchados. Dona Maria tem 77 anos e mora há bastante tempo no bairro. Ela conta o que viu há poucos dias. Eu vi o seguinte, o guincho levando dois dias. Um dia ele levou de manhã e no outro dia no mesmo. Aí eu tenho esse filho, né, que ele vem sempre de manhã, quando ele sai do plantão, ele vem tomar o cafezinho dele e vai-se embora. Ele não mora aqui, ele mora lá pro lado do bosco, né. Aí eu disse pra ele, meu filho, pelo amor de Deus, não deixe mais seu carro aqui não. Porque é tão difícil pra gente comprar um carro, né. Eu digo, estacione aqui do lado, lá dentro. Ele até ficou meio chateado. Eu vim aqui tão rápido, mamãe. Eu digo, é, mas é melhor do que você deixar seu carro e quando voltar não está mais. A moradora também informou que nenhum agente foi ao local explicar as alterações e instalações de novas placas na rua. Não tem nada, não tem marcação nenhuma aqui, né. Assim na pista, porque diz que tem que ter uma marcação aí na pista, mas aqui não tem nada. Você pode olhar, não tem nadinha aí na rua, né. Mas eles levaram o carro dali, do outro lado, não foi daqui não. Estacionar em frente às garagens é proibido. E de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, o motorista pode ser punido com multa de R$ 85,00 e perda de 4 pontos na carteira de habilitação. Em nota, a Manaus Trans informou que uma equipe técnica irá à rua Ipichuna para fazer uma nova avaliação da sinalização implantada. Olha, essa é a solução, né. Quando a gente tem um problema, a gente normalmente consegue resolver com o diálogo. Os moradores estão aí com o problema de estacionamento. Procura o Manaus Trans como foi feito, né. O Manaus Trans está aí, como falou aí o nosso repórter. Vai lá no local para avaliar essa situação. Ver se dá para liberar o estacionamento pelo menos de um lado da via, né. Para que os moradores também não possam ser prejudicados, né. A gente precisa deixar o trânsito fluir, obviamente. Mas a gente precisa também, a pessoa que mora, imagina você chegar na sua casa, você não ter aonde parar o carro em frente à sua casa, próximo da sua casa. Você convida pessoas para irem na sua casa, não tem local para parar. Mas que bom que o Manaus Trans aí, né, está disposto a ir até a rua Ipichuna. A gente mostrou aí o problema e está dando a solução aí para esses moradores. Tomara que tudo dê certo, né. A gente acredita que realmente vai dar tudo certo. Sim, daqui para frente o Manaus Trans deve encontrar aí uma solução para que esses moradores não continuem sendo prejudicados lá na Ipichuna. E olha só, gente, 6 Horas Notícias sempre traz muitas oportunidades para vocês, né. De trabalho, de cursos de qualificação, sempre tem uma dica aqui para você que os nossos repórteres trazem para mostrar para você aí que de repente está desempregado, que procura um curso de qualificação. Vamos ver agora na tela dos 6 Horas o que tem para essa sexta-feira. É isso mesmo, a Prefeitura de Manaus está abrindo inscrições para o curso de cuidador de idosos. O cuidador que tem apoio da Fundação Doutor Thomas e as inscrições serão feitas no site da Fundação nos dias 24, 25 e 26 de junho. Você que tem interesse, são 480 vagas disponibilizadas aí para a população, divididas em dois turnos, no turno da tarde e no turno da noite. A lista completa será divulgada no dia 27 de junho. E a primeira fase do processo seletivo é a pré-inscrição. Então não perde essa oportunidade. Esse processo seletivo é para preencher 49 vagas, todas com bolsas integrais. Vão ser ofertados os cursos do Ensino Fundamental 1, 2 e também do Ensino Médio. Aqueles que tiverem interesse podem levar a cópia do RG, CPF, comprovante de residência e renda atualizados. E, claro, a documentação escolar até o SESC, que fica localizado na Avenida Epaminonas, no centro de Manaus. As aulas serão diárias. E o melhor, cada série vai ser concluída em seis meses. A Fundação Amazonas Sustentável abriu seleção de profissionais para duas vagas de auxiliar administrativo para pessoa com deficiência. As inscrições encerram no domingo. As oportunidades têm como função prestar suporte a atividades administrativas, revisar documentos, organizar arquivos e documentos, apoiar a realização de eventos, realizar e atender chamadas telefônicas e anotar e enviar recados, além de digitar textos e preencher planilhas. Os requisitos são morar em Manaus, ter escolaridade nível médio, laudo médico atualizado, ter cursos de auxiliar administrativo e informática básica. Os interessados deverão enviar currículos para o correio eletrônico rh.fazamazonas.org, com pretensão salarial e no título da mensagem, do e-mail constando auxiliar administrativo PCD. Está aí as dicas de trabalho e as dicas também de oportunidades de qualificação para você. Olha que bacana agora, gente, que a gente vai dar essa notícia. Um grupo de estudantes desenvolveu um protótipo de aplicativo que faz um encontro entre ONGs de animais abandonados com aquelas pessoas que desejam adotar esses bichinhos. O projeto foi selecionado para participar de um concurso nacional que vai acontecer em São Paulo. Esta escola de tempo integral da Zona Norte de Manaus recebeu o projeto Startup School do Google, que é uma competição de inovação e empreendedorismo tecnológico. É a primeira vez que esse projeto está sendo aplicado no norte do país, é a primeira vez em uma escola pública fora do estado de São Paulo, e foi feito aqui na nossa escola com 60 alunos. Cada grupo participante tinha como meta desenvolver protótipos de aplicativos que deveriam solucionar problemas do dia a dia. Seis adolescentes tiveram uma grande ideia e tudo começou aqui. Todos são alunos do ensino médio. Eles participaram de uma competição na própria escola com mais nove grupos, mas eles foram vencedores. O que eles não imaginavam é que o protótipo que eles criaram fosse ultrapassar barreiras aqui do Amazonas. Eles vão concorrer com mais quatro, então são cinco capitais, Manaus é uma delas, e eles vão concorrer com os vencedores de cada uma dessas capitais. O projeto escolhido na escola por uma banca de especialistas foi o Animal Life, para cadastrar pessoas que desejam adotar animais abandonados com direito ao acesso a dados e fotos dos animais fornecidas por ONGs que atuam na causa. E o nosso aplicativo ter sido escolhido realmente foi uma surpresa para a gente, já que tinha tantos outros aplicativos bons também. E a gente realmente espera representar toda a região norte, não só o Amazonas, não só o Manaus, né, de onde a gente realmente está saindo. Todos vão ficar na torcida por esses alunos, afinal, eles vão mostrar em São Paulo a força que tem os estudantes da região norte. Ai, que bacana, né, Ju? A gente vê tantos animais abandonados aí, principalmente nas feiras, né, nas ruas do centro de Manaus. Os cachorrinhos, os gatinhos ali com fome, né, muitos ali acabam morrendo atropelados também, né, e que ideia genial desses meninos, né? Não, parabéns pela iniciativa deles, super concordo, como a Marina falou, a gente vai nas feiras, vê muito gatinho, cachorro abandonado. Eu sempre procuro fazer as minhas boas ações, já cheguei a ter oito cachorros adotados, tirados das ruas, todos vira-latas. Agora tem quatro, porque acabaram morrendo devido ao tempo, morreram de velhice, mas foram sempre muito bem cuidados. Então a gente realmente está parabenizando aí esses alunos que possam representar muito bem o nosso estado. Eu não tenho um cachorro e nem gato, olha, a minha diretora está dizendo, que estão perguntando aí se eu quero um gatinho abandonado. Eu até queria, porque eu amo gato, mas eu moro em apartamento, né? Então assim, eu passo o dia inteiro fora, saio de madrugada para vir para cá, só chego em casa bem mais tarde, então não vou deixar o bichinho lá dentro, né? E olha, Ju, eu quero dizer para esses estudantes que nós estamos torcendo por eles nesse concurso aí em São Paulo, que eu tenho certeza que eles vão trazer aí uma boa qualificação aí, porque a ideia realmente é genial, viu? Ideia belíssima, espero que outras pessoas também possam se sensibilizar, né? E entrar nessa vibe aí, a gente tem hoje em Manaus grandes grupos, até no WhatsApp mesmo, de pessoas que se sensibilizadas com a situação dos animais, acabam retirando os animais da rua, né? Adotando os animais, é muito legal essa iniciativa. Eu já vou me posicionar aqui. Para tirar nossa foto? Já estou pronta. Cadê o Ricardinho? Vai lá. Mais uma, mais uma. Essa foto agora você vai mandar para a gente. Vai mandar para a gente, porque a gente quer te conhecer, quer saber quem é que está com a gente nessa sexta-feira gostosa, pós-feriado. Eita que tem gente que emendou esse final de semana, então tira essa foto com a gente, mostra aí o que tem no seu café da manhã, né? Será que tem um bolinho de milho? Tem gente que só vai voltar na segunda-feira a trabalhar, né? Coisa boa, né? Já pensou coisa boa? Olha só, já está chegando as primeiras fotos. Olha a Anny Bezerra, de onde ela é diretora? Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, muito obrigada pela companhia, Anny. Obrigado, Anny. Bom dia para você. Olha o Ismael do São Geraldo, tirou foto com o Juá, gente. Ninguém tirou foto comigo ainda. Obrigado. Obrigada pela sua companhia. São Geraldo, um abraço. Olha o Alain Silva, só na rede aí, de boa, curtindo essa sexta-feira. Obrigada pela companhia, viu, Alain? Obrigado, Alain. Bom dia para você. Olha o Marcos do Lírio do Vale, lá na Zona Oeste da capital, ligadinho no 6 Horas Notícias. Obrigadão, Marcos, pela companhia. Obrigado, obrigado pelo carinho. Luiz Otávio, já pertinho da geladeira ali para pegar aquela frutinha para comer no café da manhã. Já pronto para trabalhar. Vai trabalhar. Hoje ele não está de folga, não, viu? Está que nem a gente aqui no batente. Está no plantão. Obrigada, Luiz. Obrigado, Luiz. Bom dia para você. A gente vai para o Petrópolis. Olha o Andres, que coisa linda, Ju. Já acordado. Bom, Andres. Você acorda cedinho, né? Muito bem. Obrigada pela audiência, meu bem. Obrigado. Bom dia. Obrigado pelo carinho. Agora a gente vai passar o bloco com imagens de trânsito da Avenida Bolivar Álvaro Maia. Olha aí. O trânsito, por enquanto, tranquilo, né? Está tranquilo. Mas já começa a fluir, né? Muita gente está de folga, mas também tem muita gente trabalhando. Pessoal que está de folga aproveita para ir ali no centro e dar uma voltinha, né, Ju? Fazer umas comprinhas, né? Boa, coisa boa. Vamos aproveitar. Funciona tudo normalmente, viu? Hoje está tudo ok. O banco está tudo aberto. E algumas escolas também. Julinha foi para a escola. Ah, está certo. Seis horas e trinta e dois minutos. Não sai daí que a gente volta já, já. Não sai daí. Legenda Adriana Zanotto